Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai estar configurando um pouco melhor o nosso ResterShare para a gente diminuir a duplicação de código que a gente tem e isso vai ser de suma importância para a continuação do nosso projeto, caso contrário a gente ia duplicar muita coisa, a gente ia ter que perder muito tempo em manutenção. Bom, se você não viu os vídeos até então, eu vou postar esses vídeos aqui para que você possa acompanhar todo o conteúdo, é bem importante que você acompanhe. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, marca o sininho para você poder receber essas notificações, tá bom? Então, qual a duplicação que eu estou falando? A gente tem essa duplicação aqui, então a gente tem só dois cenários, três métodos e a gente tem duplicação nos três métodos e é tudo relacionado ao ResterShare e coisa que o ResterShare resolve para a gente, tá? Então, se a gente for executar o cenário aqui, o usuário, a gente vê que eu tenho os testes passando, esse aqui não foi implementado e ele está dando sugestão, a gente vai ignorar isso por enquanto e a gente vai resolver essa duplicação aqui agora, tá? Eu vou postar, tem muita coisa que eu vou mostrar aqui que eu falei em detalhes na minha outra série de vídeos e eu vou postar, fazer a referência para que você possa acompanhar, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma classe de configuração, tá bom? Então, aqui dentro desses steps, eu vou criar aqui uma nova classe chamada config, de configuração, configuration, certo? E essa classe, ela vai ter um método chamado setupPublicVoidSetup, né? E eu vou fazer uma anotação dela do before do Cucumber. Vou usar aqui o before Java, aqui o Cucumber. Ele tem que ser void, tem que ser público e essa anotação vai fazer com que ele rode esse setup antes da execução, bom? Não é antes de cada teste, mas é antes da execução. Ele fala aqui de alguma forma... Então, ele vai executar isso antes da execução. E aqui, o que é que eu vou dizer para ele? O que eu vou dizer é o seguinte, eu quero que o REST Assure... A gente habilite o login do REST Assure, então eu quero, ó... Enable Logging of Requests when Response... End Response if Validation Fails. O que é que isso está dizendo? Então, habilite o log de requisições e de respostas se a validação falhou. Então, se tiver uma falha, ele vai fazer o log ser mais verboso e vai facilitar a gente a achar problemas. Massa! Isso a gente já tem uma configuração padrão, tá bom? Eu vou postar o vídeo que eu mostro em detalhes como é que você faria isso sem colocar essa configuração e por que que isso é vantagem. Eu vou colocar a nossa URL, que a gente duplicou essa URL em vários cantos, tá? Então, eu vou dizer que é o que? REST Assure.baseURI E eu vou colocar aqui a nossa URL com a porta. Eu vou chamar outro desse, só que agora vai ser o BasePath, que a gente vem colocando aqui como barra API, ó... Barra API. Então, o meu BasePath vira barra API. Ótimo. Isso também eu vou postar, é o vídeo que eu explico nisso a mais detalhes, mas isso aí é bem simples, não tem muito mais detalhes do que isso. E eu vou agora fazer uma configuração padrão também, que é o seguinte. Você nota que quando eu faço o given, eu estou dizendo que eu quero que o content type seja JSON. Aqui também. Essa minha API só tem JSON, eu não vou lidar com nada fora JSON. Então, não faz sentido em todo o meu teste eu dizer que eu quero que transforme o body em JSON. Eu quero que você faça qualquer coisa em JSON. Não, vai ser sempre JSON, então eu não preciso configurar isso, tá? Então, essa aqui é a minha requisição, minha request, e aqui é a minha resposta, minha response. Então, o Rest Assure tem uma forma de você fazer uma requisição por padrão, um template, digamos assim, ou uma configuração padrão de requisição. Então, é o restassure.requestSpecBook.pable É uma especificação da requisição. E eu vou criar uma requestSpecBuilder. RequestSpecBuilder. Ótimo, eu vou postar o vídeo também que eu mostrei como a gente tinha sem isso e a refatoração disso. Aqui eu já vou fazer direto, tá? Então aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar agora algumas coisas. Então a primeira coisa que eu vou adicionar, eu vou fazer um setContentType, né? E eu quero que esse contentType seja JSON. Então ele vai fazer esse set para todo mundo. E eu vou colocar um build aqui. Beleza? Eu estou colocando os pontos no final, tá? Eu expliquei isso também no meu vídeo anterior. Porque esse é o padrão que o ResterChu faz. Quando você está lidando com o Java e você quebra a linha, geralmente o ponto vem aqui no início. Mas como na documentação do ResterChu ele está falando assim, eu acho melhor seguir o padrão da documentação. Tá bom? Então, só em fazer isso, a gente já vai ter todos os nossos testes usando o ContentType. E já usando essa BaseUri e o BasePath. Então uma coisa que a gente pode fazer é, eu já posso remover isso. Eu já posso remover isso também. Vê que interessante. E deixar só o Endpoint. Eu vou, mesma coisa, remover isso aqui. E aqui eu vou remover o ContentType e também deixar só o Endpoint. Eu vou re-rodar meus testes. Ctrl R. Ele executou o Before e o Test. Executou o Before e o Test. E aqui esse Test não está implementado. E funcionou. Certo? Então, só essa configuração, eu removi toda a duplicação que eu tinha naquilo que eu mostrei. Eu já tinha toda essa duplicação do ContentType. Mas ainda não para por aqui. Tá bom? Uma coisa que geralmente tem no API é autenticação. Eu tenho que autorizar alguma coisa. Autenticação é você ter acesso àquilo. E autorização é que tipo de acesso você tem. Então, você pode estar autorizado a entrar no site. Mas você pode não estar autorizado a criar algo naquele site. Você pode ser autorizado somente a consultar. Mas você não pode criar ou deletar. Certo? Então, isso se usa uma chave de acesso que se chama de Token. No REST Assure, você pode usar autenticação usuário senha. Você pode usar Token. Tem várias formas que você vai usar no REST Assure. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma autenticação bem simples. Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar um header. Ou seja, em todo o meu request vai ter esse cabeçalho. Vai ter esse header. Que eu vou chamar de Authorization. O que é padrão, geralmente, se espera esse header para fazer a autenticação. E eu vou dizer que esse header, o valor da autenticação dele é um GetToken. É um método. Esse método não tem nada. A gente vai criar esse método agora. Então, esse método é um método privado. Que retorna um string. E eu chamo ele de GetToken. E ele vai retornar um Access Granted. Ou Grant Access. Grant Access. Aqui eu só exemplifiquei. Obviamente, isso aqui não vai ser essa senha. Vai ser, normalmente, é um hash. Normalmente, é um número... É um número grande. Que, enfim... É um criptografado. É um valor, um hash. Não só um número. Mas aqui eu coloquei. Porque aqui, esse método pode ter que fazer outras coisas para gerar essa autorização. Então, eu coloquei simplesmente aqui. Porque o que você colocar aqui vai ser usado nessa autorização. E aí vai depender do seu site. Certo? Eu vou rerodar os testes. Já que a gente fez essa modificação. Não tem nenhuma alteração. Existem outras coisas que eu posso usar no REST Assure. Para autenticação. Se eu for na documentação do próprio REST Assure. Ele tem aqui. Formas de você autenticar. Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte. Você pode autenticar dessa forma. E aí você está autenticando em cada um deles. Você está autenticando para cada um dos cenários. Você iria autenticar. Você pode autenticar dessa forma aqui. Que a gente, né? Como é que seria? Seria REST Assure Authentication. Foi isso mesmo? REST Assure ponto minúsculo. Authentication. E aí você tem alguma autenticação aqui que você pode usar. Tem dessa forma aqui. Que eu não estou usando o REST Assure nada. Nenhuma autenticação específica. Nenhum dos métodos específicos do REST Assure. Eu só estou adicionando um cabeçalho. Na minha requisição com o nome Authorization. Você pode autenticar dessa forma. Aquela forma é uma forma básica. Usando usuário e senha. Esse aqui para cada cenário. Para cada teste. Esse aqui para cada... Isso aqui seria uma configuração padrão. E você tem várias outras formas de autenticar. E você tem usando o Spec Builder. Que é como a gente vem fazendo. E aí você pode usar o Spec Builder para autenticar e autorizar. Também. Que seria algo como eu vim aqui fazer Set Auth. E aqui eu seto que tipo de autorização, autenticação eu tenho. Por enquanto eu vou deixar só assim. Ótimo. E agora. Uma coisa que a gente vai fazer agora. É a resposta. Eu quero que a resposta também tenha algo. Aqui eu dupliquei também. Eu estou duplicando o Content Type JSON. E essa minha API sempre retorna um JSON. Então eu não tenho que estar o tempo todo configurando isso. Então. Researcher. Agora vai ser na Request Specification. É uma Response Specification. Eu também vou postar o vídeo disso. Do que eu expliquei com mais detalhes. E isso agora vai ser uma Response Spec Builder. Builder. Certo? E aqui eu vou dizer que o Content Type. O Expect Content Type. É Content Type. JSON. E eu vou buildar aqui. Certo? Ótimo. Eu agora posso remover esse Content Type. Eu posso remover esse Content Type. E eu posso remover esse Content Type. É rodar meus testes. Se eu quiser sobreescrever. Eu só tenho que voltar aqui. E dizer. Não. Agora esse aqui não é JSON. Não. Esse aqui é um XML. Você vai ver que o teste do XML. Falhou. Porque. Ótimo. Autorization. Ótimo. O meu Autorization Great Access aqui. E enfim. Ele vai dar um erro. Porque esperava XML aqui. Tá vendo? Mas na verdade foi JSON. Então a gente. Né. Eu tô com todos os testes funcionando aqui. Só falta esse. Que a gente vai implementar em breve. É. A gente limpou o código. Então a gente já conseguiu limpar. Bastante do que tinha aqui. Do nosso. Do nosso. Do nosso código. Você vê que já tá. Muito mais limpo. Sem eu ter muita duplicação. O meu. O meu endpoint aqui. Minha URL aqui. É imprescindível. Porque agora me permite. Que eu tenha uma alteração. Em um canto só. E é. Mas ainda assim. Não tá ideal. Porque. Isso é pra rodar local. Se eu quiser rodar no CI. Se eu quiser rodar em um outro ambiente. Que seja. Se a minha instalação no CI. Vai tá em outro canto. Da minha aplicação. Eu já tenho um problema aí. Então. Mas isso vai ficar. Pra cenas. Pros próximos capítulos. Ainda tem muito o que desenvolver. Pra gente chegar. Em uma implementação do CI. Tá. Mas a gente vai. Aos pouquinhos. Chegar lá. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Se gostou. Dá o legal. É. Se inscreve. Se você não se inscreveu ainda. Marca o sininho. Pra você receber as notificações. Dos próximos vídeos. E eu vejo você. No próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.